E aí galera, beleza? Jotin aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô estreando aqui uma nova série no canal, tá? Que é a Beard City, tá? É construindo uma cidade, ou cidade construindo, sei lá. Não, é construindo uma cidade mesmo, tá? A cidade construindo vai ficar estranho, né? Mas, no que é essa série? Essa série vai ser uma série de construção aqui no modo criativo, na versão 1.8, tá? Do Minecraft. No qual eu vou ficar construindo coisas aqui, que vocês vão poder sugerir aí nos comentários, tá? E que eu também vou dar uma pesquisada aí e vou ver, tá? Simplesmente eu quero construir uma... Não, pera aí, eu buguei aqui, né? Eu quero construir uma cidade, tá ligado? Galera, aqui nesse mundo, o mundo simplesmente criativo, super pano, tá? Sem nenhuma construção, só esses animais aí, de boa, do Minecraft mesmo, tá ok? Eu não tô com minha skin porque minha internet caiu, então não carregou, tá? Mas, beleza, tá? Então, pra começar agora, eu vou construir uma casa normal, tá? Mas, eu não sou algum pra construir, galera, vocês sabem. Antes, quando eu tinha o Builder Battle no canal, quando eu tinha... Quando era na era passada, tá? Vocês mesmo percebiam que eu não construía bem, né? Mas, eu vou tentar fazer o meu máximo aqui e tentar construir uma coisa legal, tá? Beleza? Vocês podem dar sugestões no que eu devo melhorar. Vocês comentem aí, porque vai ser tudo na base de vocês. Eu também tô utilizando uma textura que é a Faithful, acho que assim que se pronuncia, tá? Que é uma textura legal pra essas coisas de construção. E eu tô procurando um vidro aqui, legal, tá? Mas, eu preciso... Ponto, folhas de A, isso aqui. Um carpetezinho, né, mano? Porque eu quero fazer uma coisa bonita. Eu quero fazer uma coisa lenta, tá ligado? E vai ser a primeira casa, né? Da nossa coisa. Vamos pegar uma porta diferente, né? Porque, como aqui é a nova versão, porta de eucalipto. Vamos colocar essa porta aqui. Não, essa porta aqui não. Essa porta aqui, tá? E vamos começar a construir, né? Aqui, eu vou começar a construir aqui mesmo, tá, galera? Nessa parte, tá? Eu não sou bom construtor, tá? Mas, eu vou tentar fazer uma coisa bem legal aqui. Pera aí, daqui vai ser a porta. Então, vamos fazer isso aqui, tá? Beleza. Vamos fazer uma coisa... Uma coisa tosca, tá? Essa aqui vai ser uma cidade... Sei lá, que... Vocês podem sugerir, tá? Vai ser a base de vocês aí. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou começar a fazer do jeito que eu tô imaginando, tá, galera? Porque, senão, depois sai tudo errado e eu não quero isso. Eu quero... Do jeito que eu tô imaginando mesmo, tá? Vai ser uma casinha de madeira, tá, galera? Uma casa simples, tá? Que eu vou fazer aqui, tá? Vamos fazer isso. Vai ter aqui uma fachada, uma coisa elegante, tá? Aqui, ó. Pra mudar um diferencial nessa casa. E eu vou fazer... Deixa eu ver se isso vai ficar legal. Não, que beira, velho. É, assim, ó. Ficou uma coisa legal. Será que você ia colocar um contorno aqui? Não, não ficou bem... Deixa assim, depois eu vou mudando, tá? Ao decorrer aqui. Aqui, tá? Mas vamos pegar aqui vidro, né? Pra gente fazer as portas, essas coisas. Porta não, as janelas, tá? Porque é uma janela, né? Que é uma janelinha bonita, ó. Tá? Tem que fazer o chão, né? Vamos fazer um chão. O chão eu vou fazer dessa mesmo. Não, vou fazer de pedra, tá? Fazer de pedra lisa. O chão pra ficar legal. Tá, beleza? Então, galera. Eu vou construir aqui. Tá? Eu vou dar uma acelerada no vídeo. E quando eu terminar aqui de construir, vai ser uns vídeos rápidos, tá? Então, quando eu terminar de construir, ou então tiver alguma parte importante da casa e tal, eu volto, beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza pessoal, voltei aqui, tá? E já tá pronto galera, a nossa casa Ficou uma casinha bem legal, eu gostei, tá? Bem simples, mas bem legal Então 3, 2, 1 Já mete o dedo no seu like, já comenta o que você quer Aí no próximo vídeo E badum, tá? Aqui tá a casa Eu não decoro, não vou ficar decorando por dentro e tal Porque eu acho que não há necessidade de decorar essas casas por dentro, tá? Eu só quero fazer uma coisa por fora mesmo Tá? Então ficou bem legal, eu gostei Ao redor dela, tá? Deu um acabamento aqui em cima com essas escadas Que dá um trabalhão, mas Ficou bem legal, tá? E galera, eu tava pensando em chamar alguns parceiros do canal Pra poder gravar aqui também Abrir como servidor, tá? E eles gravarem aqui os vídeos dele, tá? Construir aqui Ser uma cidade pra todos aí Pra várias pessoas construírem, tá? Então galera, se vocês querem Se vocês gostarem dessa ideia Comentem aí Que eu farei Perguntarei Quem quiser aí Lá dos parceiros A quiser construir aqui Eu abro como servidor, tá ok? Então galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Like, favorito Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Compartem aí nas redes sociais Comentem o que vocês acharam Dessa nova série, tá? Daqui uns dias Eu vou adicionar alguns modos de construção Como aquele teaser Que faz algumas mudanças nos blocos Essas coisas Pra ficar bem mais legal Então é isso galera Valeu Falou E... Fui Fui